Mossa, moça, eu pedi um favor pra você. Eu tô um pouquinho atrasada, mas a menina tá aí me aguardando que ela vai me maquiar. Minha filha, me ajuda que eu subi. Ela tem só a cadeira aqui pra pagar. Eu ajudar a senhora, uma pobre dessa. Esse salão é muito chique. O que você vai fazer aqui? Ela tá nem comissão de maquiagem. Ela já tá me aguardando, ela tá me aguardando. É pra fazer maquiagem que eu tenho uma festa. Me desculpa, eu não vou ter que ir assim. Mossa, gente, eu não acredito uma coisa dessa para escurrir, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, só porque eu tô numa cadeira de roda. Que discriminação é essa? Gente, moça, ó, antes de você abrir, você pode me ajudar? Mossa, eu tô aqui no ar. Ela vai me maquiar, tá bom? O horário, eu tô um pouquinho atrasada. Eu pedi pra mandar a filha aí. Ela não quis me ajudar. Sério? Não, vou lá. Eu ajudo a senhora. Ai, filha. Eu adianto ter uma tia que ela ia fazer. Eu meti. Mas eu vou ajudar a senhora assim, fica tranquila. Ai, que bom, filha, que bom. Obrigada, filha, porque a outra não me ajudou. Olha aí. Gente, ela é rapidinho ali, gente, filha, você é bem boa. Não, fica tranquila, a senhora vai ser atendida. Eu? Vamos lá. O que essa cadeira está fazendo aqui? Ela marcou o horário, ela vai ser atendida. Uma pobre dessa, não tem nem dinheiro. Nossa, como que você fala assim dela? Você vai devolver ela onde você achou ela. Eu não vou devolver ela. Se você quiser, você pode descontar do meu salário, mas eu vou... Olha, eu sou uma gerente. Eu vou descontar do seu salário, sim. Tá bom, pode ficar tranquila, mas eu vou atender ela. Olha, vocês querem parar de discutir e fazer a minha maquiagem? Porque eu tenho horário marcado, gente. Para sair daqui, eu tenho que me arrumar. E como que a senhora vai pagar a terem condições de uma pobre dessa? Onde é assim? Vai, vai, vai. Você tem certeza? Olha, fica tranquila. A gente vai começar primeiro pela sua pele, tá? Tá bem, obrigada. A senhora pode tirar o óculos? Posso. É, eu vou limpar seu rosto, né? Não, não deixa eu maquiar ela, não. Ué, por quê? Eu vou maquiar ela, vou deixar ela muito linda. Tem certeza? Tem, pode sair daqui. Ela vai maquiar a senhora então, tá bom? Pode sair, tchau. Agora eu vou maquiar a senhora. A senhora vai ficar muito bonita, hein? Agora eu vou vim com uma base. Fica bonitinha. Fica bonitinha. linda, linda, olha. Tá no casamento. Hoje é uma festa mesmo. E a senhora tá muito linda. Vai ficar linda, né? Agora eu vou vim com o pó. Agora eu vou passar o bruxo. Agora, por último, eu vou passar o batom. Deixa eu pegar aqui o batom, batom, batom. Batom bem rosinha, vai ficar bonitinha. Aí, a senhora tá linda. Olha pro espelho. Olha pro espelho. Ah, eu consegui fazer a maquiagem dela. Como que você tá tão linda? Agora eu vou lá chamar minha amiga, tá bom? Fica aqui, tá? Tá tranquila. E aí, ela tá pronta? Tá surta no espelho? Não, me olhei no espelho. Não, não, tá linda. Não me agrava nada pra ela, não. Deixa, tá? Não tem nem opções de parar pra cachique. Eu sou pobre? Pobre, você vai ver o final da história, tá? Você vai saber quem é pobre, tá sua pinhada? Você vai saber, tá? Isso daqui vai repercutir em você. Você vai ter uma forte lembrança. Do que a palhaçada que você fez comigo. Tá? Já viu o ditado que quem rir por último é melhor? Então, você vai saber. Ó, eu tô servida com essa pinhalha aqui. Cala a boca. Baixa a boca pra mim. Baixa, cala a boca. Nossa, não fica assim não. Eu vou te deixar essa hora, tá? Deixa ela. É que vocês não sabem. Mas deixa ela. Nossa, me desculpa. Não sei o que aconteceu com ela. Deixa ela. Deixa essa pinhalha que ela vai saber. Eu vou maquiar a senhora. Ela vai ficar maravilhosa, tá? Obrigada, minha filha. Agora, só falta o blush, né? Uhum. Eu acho que a senhora vai amar, hein? Ah, pode ser maravilhosa. Agora, a senhora vai ficar digna do seu tempo, hein? Obrigada. Vou colocar seu cabelo aqui pra frente, ó. Ah, obrigada. Pode colocar o óculos da senhora, ó. Aqui, ó. Não vai deixar? Não vai deixar melhor? Não, pode colocar. Tá bom. Nossa. Pode olhar. E aí, se a senhora gostou? Nossa. Tá maravilhosa, né? Agora você já pode pro seu evento. Você é profissional, filha? Ah, obrigada. Você é profissional? Olha, obrigada. Eu tenho a senhora aqui. É tudo. Não acredito que você possa só uma maquiagem tão cara essa. Essa pobre, é o sujeito dela, a roupa dela. Cala a boca. Cala a boca. Você sabe quem eu sou? Quem? Cala a boca. Você aqui não abre a boca pra nada. Sua pinhalha. Tá? Porque nem no contra-cheque você não sabe da assinatura. Porque se você soubesse ler, você sabia que eu sou a dona daqui. Olha no contra-cheque seu que você vai saber quem eu sou, tá? E você tá despedida agora. Sai. Vai embora. Vai sua pinhalha. Sai do meu salão agora. Sai. Sai. Deus, como que ela fez uma cabeça? Sai. Sai daqui, pirralha. Filha, você é uma pessoa maravilhosa. Olha, eu tô te conhecendo agora, humilde. Você, olha, eu só não vou te dar esse salão pra você. Mas você é quem vai mandar e desmandar. Minha filha, por que você me falou que aqui no salão trabalhava uma pessoa dessa tão arrogante, tão nariz empinado de fazer poucas causas pelas pessoas. Diz, certo, filha? Quantas pessoas já veio aqui que minha mamãe é uma cadeira de ordem e ela não deixou entrar? Minha filha, você é a gerente. Eu não sabia que ela era esse tipo de gente. Toma conta desse salão. Pra mim, você vai mandar e desmandar. Porque a partir de hoje, você é a gerente daqui do meu salão. Nossa, muito obrigada. Obrigada. É o que tem que te agradar, minha filha. Tem que agradecer a você. Você pode confiar. Mas já confiei, já confiei, não vou confiar, já confiei. Você é uma pessoa divina, divina. Obrigada por tudo, tá bom? Foi assim que eu pude descobrir a mal funcionária que trabalhava aqui dentro. Muito obrigada. Tá bom? Você vai ser a gerente e vai mandar e desmandar aqui dentro. Obrigada, minha filha. Obrigada. Obrigada. Obrigada.